O jogo truncado, né? O jogo para quem assistiu, para quem é um apaixonado por futebol, um jogo muito aquém. A gente esperava mais, né? Acho que as duas equipes se respeitaram bastante. Então, um jogo de poucas oportunidades, praticamente depois das expulsões não teve mais jogo, foi uma posse de bola sem objetividade e o jogo praticamente acabou, né? Então, foi um jogo ruim, mas a gente dentro da nossa casa fica aquela situação de ter que vencer, mas quando você não consegue vencer, você não perde, você não empata sem gols, né? Então, dentro de um empate, o melhor empate que poderia ter sido, nós jogamos para vencer, foi a situação de empatar sem gols, né? Se a gente faz um gol no Maracanã, a gente fica mais vivo ainda do que já estamos dentro da partida. Então, está tudo em aberto. Acabou o primeiro tempo, de dois tempos, e a gente tem total condição de vencer no Maracanã, ou até empatar com gols e classificar. A gente pode classificar sem ser mesmo vencer, né? E sobre o árbitro, você sabe, né? Quando eu falo de arbitragem, enfim, não tenho nada a declarar, não.